Bem-vindos a mais um vídeo do Blog Nejo. Já se inscreveu no nosso canal? Se não se inscreveu, clique aqui embaixo pra ser inscrito no canal e receber as novidades em primeira mão. Dê like no vídeo pra ajudar a gente a cada vez mais estar crescendo o nosso canal. E, claro, compartilha esse vídeo com o máximo de gente que você conseguir. Fiquem agora com mais uma entrevista. E aí, galera do Blog Nejo! Estamos aqui de novo nos nossos estúdios aqui, Central Globo de Produções, aqui no Ricardo Matias Tatu. Mais um espaço aqui que a gente... Cada dia vocês vão ver a gente num espaço diferente. O trem tá chique demais. A gente tá só esperando você vir aqui também pra gravar uma entrevista com a gente. Entre em contato aí nos comentários, no nosso Instagram, arroba Marcos Blog Nejo, WhatsApp, tem tudo aí. O jeito que você quiser falar com a gente tá disponível. E hoje recebendo aqui uma das novidades aí pra esse ano de 2020. Um nome que tá sendo apontado como aposta. E que vem numa linha que a galera tem falado muito. Desse timbre similar ao Gustavo Lima. E a gente vai falar sobre isso também. Porém que tá em alta, né? Tem vários artistas hoje crescendo cada vez mais. Adotando essa identidade também. Assumindo essa identidade também com essa linguagem. Que, querendo ou não, agrada muito o grande público. Tanto é que o trabalho mais recente dele, Bar da Bebedeira, aí tá explodindo na internet. Com milhões de visualizações numa velocidade muito rápida. O que surpreendeu aí muita gente mesmo. Que às vezes não sabia nem quem era ainda esse rapaz. E agora tá conhecendo porque o negócio bombou de uma vez. Agradecer também a todo mundo aí que ajudou essa entrevista a acontecer. A galera já pedia já essa entrevista. Recebendo aqui hoje, Hugo Mata. Você tá bom, Marcão? E aí, nego? Tudo certo? Você tá bom, filho? Feliz demais tá gravando com você aqui, tá? Ah, eu que agradeço. Que isso? Eu que tô feliz também porque... A galera que não falei. A galera tava pedindo já. Bom demais. E isso aí... E o mais engraçado, a galera não sabe como... A galera não sabe algumas curiosidades. O Hugo, ele quase participou do... 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 Da edição aí do blog Nejo 1010 que a gente fez em Goiânia. Por pouco não participou. Fechamos as vagas. A última ia ser dele. E no fim, não deu tempo, entrou outro. E ele acabou fechando na semana seguinte com a Golfão Produções. Foi pra Goiânia e gravou um DVD na semana seguinte. Nós no mesmo lugar. Foi mais ou menos isso. A história é engraçada, você vê como é que as coisas acontecem rápido. Isso que a gente tá falando o quê? De dezembro. E a gente já tá em março aqui. E o trabalho dele já tá bombando, né? Graças a Deus. Como é que foi isso? Você sentiu essa rapidez também com que as coisas começaram a acontecer nesses últimos meses aí? Rapaz, eu não senti nada, na verdade, né? Foi tão rápido as coisas andando assim, graças a Deus. Eu lembro que você batalhava, você conversava comigo antes justamente isso. Nossa, é difícil, não acontece. E de repente o trem fez assim. Eu falei, Marcão, eu quero participar desse negócio aí do blog, cara. Mas não tá dando certo, tipo, eu ia aí e tal. E acabou que, graças a Deus, a gente hoje tá no escritório da, tipo, da Golfão. Então, tô feliz demais. A música tá andando, a barra da bebedeira, né? A música de autoria minha, do meu parceiro aqui do violeiro, Dudu. E eu tô feliz demais, cara. E você é lá de um... Sou de Moarana, né? De Moarana, né? E aí você já foi pra Goiânia? Isso, eu tô lá em Goiânia agora. A gente fica no Paraná e aqui em Goiás. Aí fica desse jeito. Você sente que esse estilo que você tá cantando, assim, o seu timbre vocal, é mais pro Goiás mesmo ou a galera no Paraná já gostava bastante? Cara, o povo do Paraná já curte também, eu acho, tipo, o sertanejo. Então, mas eu acho que Goiás é um lugar, acho que, mais fácil, né? Até, não que seja fácil, tipo, pra estourar, né? O artista estourar e tal. Mas lá é o meio, né? Acho que Goiânia é o meio. Da onde que tudo acontece. Massa. Vamos cantar uma moda pra essa galera ver do que eu tô falando aí, questão do timbre. Vamos fazer a bar da bebedeira? Pode ser. Vamos lá? A saudade tá patrocinando esse sofrimento Aumentando juros sem dó E eu tô na pior Oh, oh pro CV Oh pro CV Já cancelei a TV por assinatura Fui despejado quase morando na rua Se abrir falência do figado a culpa é sua Vou embora e a sofrência continua Eu tô aqui bebendo no bar da bebedeira Sentado sozinho na última cadeira Ouvindo aquela moda que machuca demais Aô, saudade do cara Eu tô aqui bebendo no bar da bebedeira Sentado sozinho na última cadeira Ouvindo aquela moda que machuca demais Aô, saudade do cara Música pesada, hein? Massa, velho. Mas me conta essa história, por exemplo, dessa coisa que aconteceu de você começar a trabalhar com a GoFoM Produções. Eu lembro que eu acompanhei de longe as coisas acontecendo porque a gente estava conversando a respeito de você participar do vlog Nejo 1010 na época. Como que foi isso aí, dessa parceria? Cara, a parceria foi assim, a gente tem um cara que trabalha junto com a gente já tem um tempo e ele sempre manda vídeos assim, tipo vídeos de internet mesmo, cantando em casa e tal. E acabou que ele mandou um vídeo lá pro escritório lá e acabou que deu certo. O GoFoM gostou. Falou, cara, é esse mesmo que eu tô... é o menino que eu tô procurando. Aí deu certo, a gente fez uma reunião e a gente tá lá hoje, cara. Deu tudo certo. E foi com vídeos de internet. A galera que faz vídeos de internet aí tem que continuar fazendo porque isso ajuda muito, viu? E é mais que assim, você fala vídeo de internet, e é mais ou menos uma coisa similar que acontece com outros artistas. Quando eu falo que tá em alta, eu até quero fazer um vídeo a respeito disso. Por muitos anos, a gente viu na música sertaneja aí, uns 10 anos pra cá, ou mais talvez, a galera mais baseada no timbre do Jorge, por exemplo. A galera muito naquilo, o sertanejo, de certa forma, era baseado no timbre vocal do Jorge. Hoje, a gente já vê de uns 2 anos pra cá, a coisa indo mais pro lado do Gustavo Lima. Então tem o Hugo Mata, Bruno Rosa, Jefferson Moraes, lá no Nordeste tem o Michael Wesley, tem Igor Dias, agora gravou com a gente também. Tem vários outros nomes que a gente vê que estão começando a aparecer no mercado na mesma característica vocal, não tô falando que são timbres iguais, mas que se inspiraram no Gustavo Lima. Você tem isso também, de falar, esse problema às vezes da galera falar, ah, parece Gustavo Lima, tem gente que não gosta. Como é que você lida com isso da galera falar? Cara, eu não, tipo assim, eu não ligo muito, sabe? Porque eu acompanho o Gustavo Lima desde a Rasta, e já acompanho antes também. Eu escuto Zezé de Camargo e Luciano, eu escuto Eduardo Costa, eu escuto Leonardo. Então acaba que eu já vim de famílias também que mexem com música, e acabou que eu tive com o tempo o estilo de cantar, foi meio nessa pegada. E o Gustavo também, eu gosto muito dele, cara. Gustavo a gente também leva como referência. Gustavo hoje é um artista, tipo, completo, né? Eu acho que quem que não queria, tipo, parecer o Gustavo, cantar igual a ele, tipo, a voz, lembra, né? Eu fico feliz demais, eu não ligo, não, deixa o povo falar. Porque assim, por mais que eu veja que isso tá sendo o quê? É algo que o mercado tá caminhando pra esse lado. E isso ajuda. Porque querendo ou não, eu acho que o fato de você ter um time parecido com o Gustavo, ajudou demais também a bombar seu trabalho, assim, com o escritório certo. Foi meio que uma junção de forças. E isso aí, talvez, outros artistas que não tenham essa característica vocal já tenham mais dificuldade. Então, quando a galera fala mal, as galera não sabem por esse outro lado, né? Você sente que é mais críticas positivas pelo fato de ter esse time parecido, ou mais gente falando, pô, mas aí você não tá cantando igual o cara? Aquela velha história. Já aconteceu, falaram, cara, você tá imitando o Gustavo. Não, gente, pelo amor de Deus. É que eu já tenho esse time de voz, né? Lembra? E às vezes a gente quer gravar uma música, eu sempre tento, às vezes, meio que... Tipo, o estilo do Gustavo, ele faz, tipo, as bachatas dele. A gente sempre tenta, tipo, meio que fugir um pouco desse lado e trazer um outro lado meu, sabe? Mesmo que a voz, ela apareça. Mas eu não ligo não, Marcão. Eu sou bem tranquilo pra essas coisas, eu levo até na brincadeira. Tudo certo. Canta mais uma moda aí pra gente ver, então. Vamos cantar. Vamos cantar uma música também, que é muito boa também. Essa daqui é Migo Vira Amor, composição do nosso parceiro Blenner, né? Migo Vira Amor. E esse cidadão vai acabar nos afastando. E antes que isso aconteça, vou colocar as cartas na mesa, é no meu ombro que cê chora quando fica triste. Eu largo tudo pra te proteger, eu largo tudo pra te proteger, antes que ele te leve embora. Vou confessar pra você. Deixa seu amigo Vira Amor, deixa seu amigo vir amor, deixa seu amigo vir amor, deixa seu amigo vir amor. Aviso o coração que a amizade acabou. Esse amigo Vira Amor também tá num... Vamos contar um pouco da sua história, assim, de carreira, assim, pra galera, às vezes, conhecer de onde você vem e tudo mais. Você fala, é de Moarama, o Moarama tem ali PPA, entre outros artistas daquela região ali. Conta um pouco de como é a sua trajetória aí. É que, na verdade, eu jogava bola, mas acabou que não deu certo. Acabou que não deu certo, falei, rapaz, eu vou puxar pra um outro lado que é meio parecido, né? É que tem o futebol também, que eu gosto demais. Você jogou profissionalmente? Cara, eu já joguei num... 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 num times lá que tem na cidade. Até, na época, eu ia fazer um teste de... de... tipo uma peneira, né? Acabou não dando certo, aí eu comecei a cantar. E... eu jogava bola, é... aí, aos 15 anos, eu comecei a cantar. Aí, profissionalmente... é que, na verdade, a gente já brincava já, né? De brincar de cantar, tal, em casa, tudo mais, nada profissional. E, profissionalmente, faz oito anos que eu canto, assim. E agora que as coisas, elas começaram a fluir. Eu sou de Moarama, né? Paraná, ali perto de Maringá. E agora que as coisas, elas começaram a... a fluir, né? De um jeito diferente. Mas já foi bastante... é tipo... é muita porrada que a gente leva, né? E, graças a Deus, agora as coisas estão caminhando certo. Você já tinha algum trabalho gravado antes? Eu gravei na época, bem no começo, foi a música... ah, tá calor. Tá calor, né? Tá calor, os meninos... os meninos lá do Paraná. Legal. Gravaram elas. Eu tinha gravado antes elas, daí depois eles soltaram elas. Até, na época, era pra poder a gente participar junto, né? Mas acabou não dando certo, mas tá tudo beleza. Aquela que o PPA gravou? É. É, você gravou ela primeiro? Eu gravei ela primeiro. Ah, é legal, é. Tá calor. Ah, mas era uma outra vibe também, né? Era, ela era mais uma maneira. Pois é, isso é talvez uma coisa que eu falei do seu time vocal, a galera do Goiás gostar mais. Porque quando a gente fala do Paraná, a galera gosta desse mais estilo de música, pra cima, irreverente. E já o seu timbre pede pra cantar uns trem mais corno, mais sofrido, que é o que a galera do Goiás gosta. Você sentiu essa diferença também na hora de começar a trabalhar ali por aqueles lados, gravar em Goiânia? Você viu que a galera pede mais isso? Sim, é diferente, né? O público ali é bem, o público é bem receptivo também ali em Goiânia e de sofrência, o povo gosta demais. Ah, é bom, né? Aí bar da bebedeira é pra acabar com tudo, né? Ah, é massa. Aí arrebenta. Vamos fazer mais uma moda aí? Vamos sim, vamos fazer A Cabelo Cor de Ouro. Até a gente tinha visto de gravar umas modas, falei que a gente tem que gravar um trem um pouco mais atual também, né? A gente colocou Fato também no repertório. Até uma música do Eduardo Costa naquela época, tem A Saideira. Massa. E a gente vai fazer pra vocês aqui também uma que a gente escolheu, a gente viu com o Rainer, que é até o compositor da música, A Cabelo Cor de Ouro. Simbora? Bora. Nunca pensei que um dia fosse ser assim, você chegou sem dizer nada, tomou conta de mim, antes de você chegar, só tinha solidão, a mente marcas e feridas com meu coração. Amor, você é tudo que eu preciso, e com você eu tô no céu, eu tô no paraíso. Esse cabelo cor de ouro é que me deixa louco, esse sorriso nos seus lápis que eu me entrego todo. Não sei mais ver minha vida sem você por perto, amor sem você comigo, a vida é um deserto. Esse cabelo cor de ouro que me deixa louco Esse sorriso nos seus lábios que eu entrego todo Não sei mais ver minha vida sem você por perto Amor sem você comigo, a vida é um deserto Cara, então assim, agora me conta a história então desse projeto Aí você fechou com o Golfão Produções e o negócio aconteceu rapidão Aí o negócio já foi pra Goiânia, gravou um trabalho mais acústico, com regravações Como é que foi a criação desse projeto? Desde você ter fechado com o Golfão, ter sido rápido de gravar Conta um pouco dessa história pra gente Cara, a gente chegou em Goiânia, a gente na verdade foi fazer uma reunião em Londrina Aí na outra semana vamos partir, já vamos lá pra Goiânia E a gente chegou lá em Goiânia e foi bem rápido mesmo A gente já começou, já vamos bolar algo pra poder a gente lançar aí Porque a gente ficou pensando, o que a gente faz? Se a gente faz algo mais sofrência ou faz uma vaneira romântica O que a gente faz? Ou solta só um single, ou não espera o DVD, ou já solta um DVD E acabou que a gente pensou, até o nosso empresário pegou e falou assim O empresário falou, quero que você faça uma música com o nome de Bar da Bebedeira Porque essa palavra já é um pouco mais antiga, né? E a gente quis trazê-la agora, Bar da Bebedeira E a gente pegou e falou, não, isso aí você pode deixar comigo Aí cheguei em casa lá, aí eu fui tomar banho, aí eu fui fazer as modas Eu já chego no banheiro e já começo a cantar Aí vai saindo as ideias de música Aí eu falei, Bar da Bebedeira Essa música, Bar da Bebedeira Falei, o que dá pra fazer com isso? Aí eu comecei, eu tô aqui bebendo Aí eu encaixei No Bar da Bebedeira Sentar, aí foi saindo Aí eu já saí do banheiro, já comecei a mexer os trem Aí saiu essa moda, Bar da Bebedeira E aí a gente pegou O que que a gente vai fazer agora? Já que a gente já fez a música com o nome de Bar Já teve a ideia Então vamos lançar algo gravado em um bar Aí a gente falou, não, nós já estávamos até o local Aí até demorou um mês, deu certinho Deu um mês, nem isso quase, já gravou o DVD E aí a gente pegou, gravou o DVD O Bar da Bebedeira Falei, vamos fazer algo acústico Porque acústico, está tendo uma aceitação legal, sabe? O acústico Acho que tem vários artistas aí também Um monte de trabalho acústico E aí falou, não, a gente vai fazer Aí escolhemos dez músicas Três inéditas E sete regravações E gravamos lá o trem E agora está dando tudo certo, Marcão Graças a Deus Negócio assim, você viu que... Foi meio que do nada É Vamos fazer Aí já fez E o Gofão me contando assim Que o trem andou rápido, como eu falei Andou, cara A aceitação está imediata Você está sentindo isso também? Já está fazendo show? A galera já está pedindo? Graças a Deus Como é que está sendo isso? A reação ao trabalho Geralmente demora um tempo A galera segura a agenda Fica aquele negócio até causar um burburinho Mas só que o Gofão, como diz o outro Já soltou a peia Já soltou Vamos trabalhar E você já está sentindo essa aceitação também do trabalho? Onde você está chegando? Como é que tem sido a receptividade? A galera sempre mandando mensagem também Instagram, repostando os vídeos, cantando Num bar Em todos os lugares que está Se está na praia, está ouvindo eu Se está em qualquer lugar Num hotel, né? O povo vai dar risada Mas faz parte E, tipo, está bom demais, Marcão Você até estava me falando agora ali E me fugiu aqui da cabeça Da aceitação que eu falo dos contratantes Sem a galera já querer de imediato O resultado está indo ser de imediato A gente, graças a Deus, aqui em abril agora Que vai entrar A gente está com 10 shows já fechados E já está tendo mais shows fechados em março Em março não Maio Maio Graças a Deus E a galera está Elas estão pedindo show Elas estão pedindo show Às vezes eu dou umas travadas assim Mas é normal, tá, Marcão? Já avisar o povo aí Que eu estava mesmo Agora para cantar é normal Não sei o que acontece Mas para falar É um trem Você não vai lembrar, né? Da sua época O Rony Mota, velho Era um menininho que ia nos programas de televisão Eu não ligo não Eu falo mesmo Se não é trava, não é fala de novo O Rony Mota, na época Ele era padrinhado pelo Zezé, na época, né? Aí ele gaguejava Sim Mas na hora de cantar, cantava normal Era gaga, mas cantava E assim, tudo que é programa Ele gravou com o Zezé Depois de um tempo Ele gravou com o João Paulo Daniel E a música foi mó sucesso na época E desde pequeno Eu tinha até, acho que, vergonhas aí, Marcão De falar azeio assim Até em colégio Mas agora eu não ligo não Se eu estou travando aqui Eu trago Não, mas é o natural A galera gosta do natural Faz parte Faz mais uma moda para nós então Então que aí, na moda sai normal Vamos fazer a música aqui A gente colocou ela nesse DVD Então valeu A galera gostou demais Do estilo de cantar até E assim Te dei o meu amor Então valeu Então valeu Então valeu te ver Assim, perdido pra voltar Valeu demais Te ver no meu lugar Valeu te ver Sofrer o que sofri Chorar o que chorei Então valeu te ver Mas eu preciso te falar Tô bem e melhor E alguém no seu lugar Me faz feliz Me faz feliz Sabe me amar Então valeu demais Te encontrar Te encontrar Te encontrar Muito forte Você estava em uma região Muito próxima Ali onde ele está Que é Londrina Existia assim Alguma rixa Não só com ele Com outros artistas Às vezes que tem essa pegada também Ou não É tudo meio que uma turma E já conhece trabalhando o outro É tudo parceiro Eu não tenho Essas coisas de rixa Até que você estava falando Até do Bruno Eu vi que Deu uma alavancada top Também Deus abençoe ele Eu tô feliz demais E Deus abençoe ele Deus tá abençoando a gente Aí vai dar tudo certo E como foi o acolhimento Ali na Golfão Produções Porque o Golfão Tem sido um dos empresários Hoje mais Ambiciosos aí Do momento Assim Em questão de Angariar artistas Ele tá com Zé Ricardo Thiago Com Thierry Com você E entre outras duplas Que estão lá agora também Recentemente Sim Zé Ricardo Thiago Léo Rafael Léo Rafael também Esqueci de citar Como que foi a receptividade Lá dentro Com a galera lá Cara Os meninos É tudo gente boa Gosto demais dele Do Zé Tiaguinho Léo Rafael também A galera toda ali Do escritório Desde todos ali Os meninos É tudo gente boa Né E tá tudo certo Tá tudo Não ficou ciuminho não Porque eu falo assim Você entrou O Golfão é que Os olhinhos brilhou Porque um treino andou rápido Aí quando um treino anda rápido Os artistas que eles estavam esperando Mais tempo Fica aquele ciuminho Um ajuda o outro Um ajuda o outro Um puxa o outro Tá tudo certo Se o estourar primeiro Ajuda eu Vai indo O que estourar primeiro O que estoura primeiro Põe no trampo do outro Já puxa E vai pra cima E o Golfão É um cara muito Ele é cabeça Ele é bem esperto Em certas coisas Pra até lançamento O que soltar A hora certa Então O Golfão é um cara Muito centrado nisso Então E tem toda aquela equipe Também por trás ali Pra poder dar O suporte aí pra gente Mas Questão de De ciúme e rixa Eu acho que não Tudo junto ali Um participa do show Do outro E vai indo É o que tem que ser E como é que foi Pra você trabalhar Com o Blender Por exemplo Você já chegou Já pegou um dos maiores Produtores do Brasil Que é o Blender Pra produzir um trampo Pra você Como é que foi isso Essa junção com ele Cara Eu acho que Desde De um tempo A gente já queria Já mexer uma moda Com o Blender Mas nunca dava Pra poder a gente Ir em Goiânia Mexer algo Questão até financeira Até Porque ele é gasto Acho que tudo gera gasto E eu cheguei lá E a gente Chega meio que A gente não acredita Fala Pô a gente tá aqui gravando Depois de um tempo A gente vê Pô não Eu tô aqui mesmo E foi Foi um negócio Muito diferente Assim pra mim até E graças a Deus A gente tá gravando E vamos gravar mais também O Blender é um cara Muito inteligente Em produção Em tudo Inovador E a gente tá lá E vamos lançar Um negócio novo agora Até A gente tá pensando Em gravar um Um trabalho novo Já já tá com esse trabalho Aí em barra bebedeira Você já tá pensando Já em mandar outro Na lata E foi bom demais Foi bom demais Marcão Nossa O que tem de preparativos Agora também Depois desse DVD O que você já tá pensando Pro próximo Querendo ou não Que você for gravar Um trabalho acústico Quando é um acústico A gente já ia ver A gente já ia ver Um volume 2 Desse mesmo DVD Levar um volume 2 Mas a gente pensou Agora a gente tá vendo Um trabalho Já vou até soltar aqui A gente tá vendo De gravar um EP Um EP novo Só com músicas inéditas Com sete músicas inéditas E a gente tá vendo o que gravar O que a gente grava A gente tá pensando Até em gravar Uma pisadinha Né E ver algo assim Que o povo tá curtindo E ver algo diferente também A gente tentar lançar algo Que é diferente Do que tá rolando também E tá indo É esse trabalho aí Esse EP novo Com clipe e tudo Massa Sai mais alguma do DVD Pra gente ver? Sai sim Tem aquela música Que a gente fez lá Um modão antigo Muda de vida Não sei aonde eu ando Com a cabeça O que é que eu vou fazer Pra que eu te esqueça Por mais que você passa Não tem jeito Eu me sinto um idiota Esqueça pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí E quando a saudade aperta o peito Pede amigo e pede volta Muda de vida ou vai me perder E seja comigo que sou com você Você está perdida e não sabe o que quer Muda de vida Aí é bonito hein Marcão Faz segunda faz tudo Aqui é mil e uma utilidade Tem que respeitamos Bom bril Cara mas é bom demais poder estar recebendo você aqui E tá falando aí já nessa Uma nova fase Esse começo Recomeço Em Goiânia agora ali Com a Gofão Produções Já conheci seu trabalho já Quase trabalhamos juntos aí Graças a Deus Deu tudo certo Que encaminhou Que se tivesse entrado no blog Nesse dia 10 tinha dado certo também Que o DVD foi um sucesso Com certeza E tinha artistas nessa pegada Que nem eu falei O Igor Dias gravou com o Bruno Rosa lá O Jefferson Moraes também participou Bom demais E a gente sente que essa característica aí Essa turma Tá crescendo Tá dominando o mercado E é uma coisa que Tem sido positiva Porque traz a característica sertaneja Bem evidente né Eu que tô feliz De tá gravando com você aqui Agora eu estouro mesmo de ver isso E quando estourar volta aqui Porque aqui é o pré e o pós Aqui tem que fazer os dois momentos Bom demais Hugo Mata aqui no blog Nesse Se quiser escolher mais alguma música Pra encerrar aí Fica à vontade Vamos fazer a saideira Mais uma regravação Que tava no nosso DVD Bar da Bebedeira Um, dois É desse jeito No baile da minha terra Sampona no pé da serra E a lua é o céu Toda a galera Vai dançando no terreiro Na ginga do samponeiro E a lua cheia de mel Ninguém resiste Ao pipe bem do pole Mexe, mexe, pole e pole E no gole da marvada E a morena Leva o fungador na nuca Arrepia, fica maluca Se entrega apaixonado E no beija, beija Batou com cerveja Vai virando, tira gosto Com o lado, o outro com gosto Vai dançando a noite inteira E no alho e rola Coração, os barata Na cara que vai dar namoro Garço, não esquece o choro Vai africhar na saideira É isso aí O Mata do Blog Nerd Valeu, mano Tamo junto, Marcão É nóis Muito obrigado É isso aí É eu É a maior yeah É a maior yeah Bse Concei E erzähl É É a maior yeah Play Não Oh